Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês onde liberar todos os mapas da DLC Isso porque tem alguns mapinhas que são meio trickzinhos assim de você pegar, pode passar bem desapercebido, acreditem E também eu quero falar onde você chegar em algumas áreas da DLC caso você esteja perdido, né? Tem algumas áreas do mapa, tipo uma área mais ao norte ali, que é uma área mais verde Que alguns jogadores meio que ficam perdidos, ah como eu vou chegar ali e tal A gente vai mostrar aqui pra vocês onde liberar todos os mapas, eu vou marcar e depois eu vou mostrar as áreas ali Que você também pode ficar interessado em chegar e talvez você não esteja conseguindo chegar Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal Lembrando que Eldering na nuvem tá bem baratinho, tá? A nuvem é uma loja que vende muitos jogos com ótimos preços, gift cards também Então sempre vale a pena você olhar na nuvem antes de você olhar na Steam Porque pode tá mais barato Fora isso você pode parcelar até 6x Você tem cashback, né? Você comprando lá Você ganha moedas, né? Essas moedas são trocadas em descontos dentro da loja Então é muito bom, vale muito a pena Às vezes você priorizar lá, às vezes só pelo cashback também E acho que chega pra você ativar na Steam na mesma hora Então acessa aí a nuvem É extremamente confiável É uma loja muito querida por muitos Então vou deixar o link aí na descrição, tá? Eldering e da nuvem no geral pra vocês darem uma olhada Enfim, vambora pro vento Então, né? Eu não vou falar dos dois primeiros fragmentos, né? Que esses dois primeiros fragmentos Você já sabe muito bem onde você pegar, né? Não tem muita dificuldade Vamos primeiro pra área do sul Que fica aqui a costa Celúria, né? Que é esta área aqui mais ao sul do mapa Pra você desbloquear Existe uma divisão, né? Entre esta área e esta outra área aqui Que eu também vou mostrar Mas primeiro vamos pra essa aqui de baixo Bem, existem basicamente dois caminhos pra você acessar O primeiro é o caminho pra você acessar Esta área mais vermelha Que eu não tenho certeza se dá pra descer pra área de baixo Mas enfim, tem coisa aqui na área vermelha E tem essa área mais de baixo Que é essa área mais verde e azulada, tá? Então existem duas formas Uma que você vai chegar na costa E outra que você vai chegar no túmulo, né? Então são essas duas Primeiro, pra chegar na costa Bem, partindo aqui da frente do castelo Dessa fogueira Você vai descer por todo este caminho aqui Onde você vai dar esta volta aqui por baixo Você vai passar por baixo disso aqui E você vai chegar nesse rio aqui, ó Aqui na caverna do rio Elac Tá? Nessa caverna Você vai descer o rio aqui Esse rio aqui que você vai descendo Vai ter vários, tipo, precipiciozinhos, né? Pra você ir pulando com o cavalo E você vai descendo ali Você desce, desce, desce Vai passar meio que por dentro ali, né? Onde você vai descer Você vai chegar numa área ali Que tem até um gigantão de fogo E indo mais em direção ali à direita Você vai sair na costa Celúria Que dá acesso a essa área de baixo aqui, tá? Na área de baixo do mapa E aqui na área de baixo do mapa Inclusive, que é onde você vai desbloquear o mapa dessa área, tá? Pra chegar na área de cima aqui do mapa É um caminho um pouquinho diferente Você vai seguir quase o mesmo caminho Da frente do castelo Só que ao invés de você ir descendo Você vai subir pela estrada que tá lá Você vai subindo esse caminho aqui, tá? Onde você vai chegar eventualmente No Poço do Dragão Que é uma dungeon, tá? Essa dungeon aqui Você vai até o final dela Lá no final dessa dungeon Você vai ter que pular No meio que no abismo que tem lá Onde você vai sair No terminal do Poço do Dragão, tá? E aqui você vai ter acesso a essa área Onde descendo Você vai chegar aqui E pelo dragão, né? Você sobe o dragão E vai descendo pelos pés dele ali É bem fácil Você chegou nessa área de frente Pro altar do dragão Você simplesmente segue reto Pulando meio que os obstáculos do dragão Você vai chegar Nessa parte vermelha Onde você vai ter acesso A tudo isso aqui, tá? Mas primeiro Você vai priorizar essa parte de baixo Que é onde você vai desbloquear o mapa Depois você vai explorar a área de cima Ok Agora vamos pra esta segunda parte aqui Que vai liberar toda essa parte aqui, né? A segunda metade do sul do mapa E como a gente faz pra vir pra cá Basicamente Você vai ter que ter concluído A Fortaleza das Sombras Que é o terceiro castelo Terceiro mapa Terceira área principal Que você vai encontrar dentro do jogo, tá? Você explorando bem esse castelo Você vai viajar Pra entrada dele ali Pra Praça do Portão Principal E se você desbloqueou o atalho ali Você vai ter um atalho à direita Uma porta à direita Onde você vai subir Todo esse caminho aqui E vai ter uma escadinha aqui Então Você vai Pelo caminho à direita Você vai subir Uma escadaria gigante No final da escadaria Você vira à direita, né? E bem na pontinha ali Você vai ver Uma escada Descendo essa escada Vai ter uma água Vai ter tipo meio alagado E ali Nessa parte mais alagada Você vai Contornando pelos cantinhos ali E você vai Encontrar uma parede invisível Onde você vai acertar Aquela parede invisível ali E aí Você vai encontrar um caixão Esse caixão A gente vai levar Imediatamente aqui pra baixo Pra Fonte do Castelo Nesta área aqui Você vai descer pelo rio E Me importa muito Você vai descer nesse caminho O seu objetivo É você chegar Na catacumba da luz negra Que fica nessa partinha de baixo Então você vai Descer esse rio todo aqui Vai ter um ponto do rio Que vai ter Umas tumbazinhas aqui, né? Que você vai Descer por elas Aí você vai Atravessar o rio aqui Você vai chegar Numa outra tumbazinha Onde você vai poder descer Pra essa pequena florestinha Que tá aqui E aqui logo vai estar A catacumba da luz negra Você vai atravessar Essa catacumba Então você vai Sair Do outro lado aqui Então entrando nesse mapa aqui Você já vai ver o ponto Onde você pode Desbloquear o mapa E aí você vai ter Desbloqueado Totalmente O mapa desta área Aqui Desse jeito Tranquilamente Agora vamos pra área Que eu sei que muitos Ficaram travados Provavelmente Se você ficou travado Deixa aqui nos comentários Porque Ele passa um tanto Desapercebido Que é esta área Aqui de cima Que foi inclusive O último mapa Que eu desbloqueei Aqui no game O problema é que Essa área Pra você acessar Essa área Você acessa a área De cima Depois você passa do castelo Do terceiro castelo Você acessa essa área Aqui de cima Só que onde você Pega o mapa Ele tá nessa parte De baixo Mano Eu tentei de tudo E por aqui E por aqui E não é nada disso Qual é o caminho O caminho É bem simples Você vai vir aqui Pra a área Do segundo mapa Mesmo Onde tá Até a Leda A cruz da estrada Principal E você vai Subir Descer Essa bifurcação E você vai pegar Bem aqui Você vai chegar bem aqui Vai ter uma estátua de Marika Aqui na frente E você só vai seguir O seu caminho Você vai seguir Você vai passar por dentro Tudo E você vai sair Na área de baixo Onde você vai poder Pegar a marcação Do mapa Que tá nessa área E você vai liberar Essa área de cima Então você vai ter Um caminhozinho Lá que você vai percorrer Mas passando Essa estátua de Marika Você já vai encontrar O seu caminho E você vai chegar lá Easy Bem easy mesmo Pois é É fácil assim Então com isso A gente desbloqueou Todos os pedaços De mapa Da DLC Espero que tenha ajudado Agora vamos falar Aqui de áreas Que você provavelmente Tá tentando chegar E não consegue Temos algumas áreas Essa área verde Essa área Meio esquisitona Aqui E também tem até Essa área aqui Meio pro norte Que talvez Você possa não ter chegado Tem essa área Aqui Que também Não é tão simples Assim Então vamos lá Bem Primeiramente Pra gente chegar Nesta área Aqui de cima A gente vai ter Que fazer um caminhozinho Você vai Vim pra esta parte Aqui Que é as ruínas Morph Dentro dessas ruínas Tem uma parte Que você vai conseguir Você vai encontrar Um buraco Nessas ruínas E por esse buraco Dessas ruínas Você vai conseguir descer Onde você vai chegar No vilarejo Boni Tá Detalhe E atenção Quando você chegar Aqui no vilarejo Boni Você vai mais ou menos Pra essa parte Mais ao norte Aqui do vilarejo Onde você vai encontrar Um gesto Pegue esse gesto Que esse gesto Vai ser útil Pra daqui a pouquinho Tá Feito isso Você vai cruzar O vilarejo Boni E beleza Você tá nesta área Aqui Você tem acesso A essa construção Aqui Mas Você vai subir Mais pra frente Onde você vai Entrar aqui E você vai chegar Na entrada Do distrito Da igreja Essa aqui É uma segunda parte Uma parte secundária Do terceiro castelo Que é a fortaleza Das sombras Aqui Você vai precisar Descer a água Dessa área Você vai ter que dar Uma explorada Aqui pra descer A água Dessa área Tá Descendo a água Dessa área Né Você também Vai conseguir Dois caminhos Aqui Descendo a água Dessa área O primeiro É se você for Nessa construção Aqui no canto Nessa construção Aqui no canto Você vai encontrar Um elevador Que vai te levar Pra esta parte Aqui Essa parte Então você vai poder Explorar Essa partezinha Aqui Beleza Feito isso Você já vai poder Procurar uma outra Entrada aqui Principal Onde você vai subir Acessar Uma parte Aqui que você não Tinha acessado Antes Desse castelo Dessa fortaleza Tá E aí você vai Subir lá No telhado Você vai explorar E no final Do telhado Você vai encontrar Um elevador E o elevador Vai te trazer Pra baixo Aqui onde você vai Sair Na fortaleza Das sombras O portão Dos fundos E aqui Você vai conseguir Acesso A essa área Aqui E a área Verde Essa arinha Verde Aqui É a mesma Coisa Tá Da fortaleza Das sombras Você vai encontrar Uma estátua De marica E na frente Dessa estátua De marica Você vai utilizar O gesto Que eu ensinei Agora A vocês pegarem E você tem Esta área Toda liberada Do mapa Meus queridos Feito isso Você tem tudo Nos conformes Tudo bonitinho Pra você pegar É só isso Tá E não tem Muito mistério Tá Então espero Que eu tenha ajudado Você acessar Todas as áreas Do jogo E agora Você consegue Explorar Tranquilamente Estas áreas Se assim Você quiser Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau Tchau